Testemunha de um homem, ele disse assim, Val, tomei a coragem de mandar o meu testemunho da graça que eu recebi. Bom dia pra você e pra todo o povo abençoado do Sorrindo pra Vida. Eu trabalhei numa empresa na qual passei por várias tribulações. Acabei adquirindo crise de ansiedade. Fiquei lá três meses e fui demitido por causa da minha crise. Mas descobri que na verdade a crise já estava em mim. A empresa foi só o estupim da crise. Com a graça de Deus, logo consegui um outro emprego. Mas eu fiquei bem aflito. Já na entrevista, na tentativa de controlar, eu tremia e tremia muito. Assinei o contrato, comecei a trabalhar. Mas acontecia o seguinte. No momento em que eu ia atender uma pessoa, eu tremia a ponto de ter dificuldade de digitar. No meu horário de almoço, eu acompanhava o amor vencerá. Era as dez e trinta. Eu tinha que almoçar e voltar. Essa era a tarefa. Mas você não tem noção. Eu ia pra cozinha e começava a tremer, só de pensar no resto do meu expediente. Um dia, ouvindo o amor vencerá, comecei a pedir ao Espírito Santo a cura. E não demorou muito. Veio a resposta. No meio da oração, foi proclamado assim. Tem um homem pedindo a Deus a libertação. Ele está no trabalho. Ele começa a trabalhar e começa a tremer devido a uma crise de ansiedade. Ele vai atender alguém e não consegue nem almoçar. Chega no refeitório. E a pessoa diz, meu irmão, você está sendo liberto. Val, na hora me subiu um calor, você nem imagina. Eu molhei a camiseta de tanto suor. Eu trabalho um dia sim, um dia não. No outro dia eu não trabalhei, não percebi nada. Só fui me dar conta, uma semana depois, que eu não estava suando e nem tremendo. E o tempo já se passou e eu vim aqui agradecer. Eu estou curado daquela crise, do tremor, do suor. Trabalho normalmente. A canção nova na minha vida é das 5 da manhã até a hora que vou dormir. Márcio Mendes, ele disse no final. Eu tenho orgulho de dizer que... É por isso que eu ajudo a canção nova. Que bom. Finalzinho. Olha a precisão desta revelação de Deus, desta palavra de ciência. Não tem como ser uma coisa só da cabeça da pessoa. Como é que alguém, através de um meio de comunicação, a quilômetros de distância, vai captar sensorialmente o que a outra está vivendo. Não é isso não. Deus que está conosco e que está também com a outra pessoa. Ele que faz todas as coisas. Muitas vezes nos ilumina, nos dá uma inspiração para saber exatamente o que a outra pessoa estava vivendo. Eram muitos detalhes. E que maravilha o Senhor fez na vida deste homem, que aproveitando a ler a canção nova, se uniu com os irmãos em oração. Que você possa fazer isso nesse dia de hoje. Que você possa se unir na programação da canção nova a muitos em oração. E tenha coragem de pedir a Deus o que você de verdade precisa. Porque ele dá. Que você possa se unir na programação da canção nova.